Você chegou chutando a porta do meu coração Logo foi entrando achando que era teu Você nem parou pra pensar Poderia ter alguém no seu lugar O tempo passou e você nem percebeu Tudo que era viver entre nós morreu Só restar as fotos de nós dois São lembranças Você já pensou se fosse te esperar e você não voltasse Se fosse te amar e você não estivesse aqui Quando os meus lábios quisessem te beijar Você já pensou se fosse te esperar e você não voltasse Se fosse te amar e você não estivesse aqui Quando os meus lábios quisessem te beijar Você chegou chutando a porta do meu coração Logo foi entrando achando que era teu Você nem parou pra pensar Poderia ter alguém no seu lugar O tempo passou e você nem percebeu Que tudo que era viver entre nós morreu Só restar as fotos de nós dois São lembranças Você já pensou se fosse te esperar e você não voltasse Se fosse te amar e você não estivesse aqui Quando os meus lábios quisessem te beijar Você já pensou se fosse te esperar e você não voltasse Se fosse te amar e você não estivesse aqui Quando os meus lábios quisessem te beijar Você já pensou se fosse te esperar e você não voltasse Se fosse te amar e você não estivesse aqui Quando os meus lábios quisessem te beijar Você já pensou se fosse te esperar e você não voltasse Se fosse te amar e você não estivesse aqui Quando os meus lábios quisessem te beijar